Conteúdo de realities de confinamento, como Big Brother, A Fazenda, você consome, você gosta, você participaria? Cara, assim, hoje não participaria, amanhã não faço ideia, não sei, não odeio ter posições extremamente reticais sobre as coisas, porque acho que a gente muda muito o tempo todo, eu principalmente. Mas hoje não tá dentro do meu radar porque eu tô fazendo outras coisas, tô construindo outras coisas e tal. Então, consumo, já consumi bastante coisa, mas tenho consumido cada vez menos. Então, por exemplo, no último, o Fred dos Impedidos é meu amigo, né? Então ele tava lá, a gente juntava um grupo de amigos nossos pra assistir ele e tal. O próprio Fred Inasso foi no meu casamento também com a Mari na época. Então é uma galera que a gente muitas vezes participa, a gente conhece e acaba sendo legal. Mas não tenho tido muito tempo, assim, pra acompanhar os últimos, entendeu? Muitas vezes o tempo que eu tenho em casa eu quero que seja um tempo de qualidade. Às vezes eu tenho muito pouquinho ali até dormir e tal. Puts, às vezes eu tento assistir uma série, uma coisa legal, mas... Você dorme? Varia, mas eu tento não dormir muito tarde. Então eu tento dormir no máximo umas 12 horas. Entre 12 e meia, os caras entre 12 e meia também. Ele dorme às 6h59. Eu tenho que dormir no máximo umas 12 horas. Mas é isso, eu tenho muito evento à noite também, principalmente agora no fim do ano. Então, no fim do ano é loucuro. Você não consegue dormir. Aí tem... Porque São Paulo não dorme, praticamente. É esse, putz, essa semana agora eu fui num show do Soweto, que era um show fechado só pra convidados, da volta do Soweto, fui. No mesmo dia tinha uma festa da CCXP, do Omelete. Putz, são amigos também, são super parceiros. Pô, tinha que ir lá, tinha cliente meu que tava na festa também. Então tem muita coisa de festa, às vezes, que eu posto, que é trampo também. Que é... Que não é só a Ui. Não é, tem uma parte de networking super importante e tal. Então faz parte do processo. Aí esses dias eu não consigo dormir cedo. Às vezes eu falho no dia seguinte ali a bike pra eu poder dormir, porque eu considero dormir muito importante. Pra você dormir, quanto tempo? Cara, eu preciso de oito horas. Pra deixar o seu sono em dia. Oito horas mesmo? Eu preciso de oito. É, pra cabeça voar, trabalhar pensando. É, eu preciso de... Então, o troféu vale. Então vale, então, pra você, então, os realities? Vale, total. Vale desde que... Você acha que tem muita baixaria? Esse reality? Cara, regra básica de economia, oferta e demanda. Se tem uma oferta de baixaria e se tem uma demanda pra isso, cara, de novo, vai ter muita gente que gosta e se tem gente que tá consumindo, tá fechando a conta do outro lado em quem tá oferecendo isso, eu acho que só não pode ter crime, só não pode ter desrespeito, só não pode ter abuso ou qualquer outra coisa do tipo. De todo o resto, cara. Mas o barraco faz parte. De todo o resto é entretenimento. Faz parte do currículo. Se você colocar alguns limites ali, legais principalmente, e esses limites não foram ultrapassados, tá tudo certo.